Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da ESPSEX 2021, prova de Física, questão 27 e essa daí diz o seguinte. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática, aqui você tem que conhecer o termo, tá, para matar, em que um meio externo realiza um trabalho sobre um gás que podemos afirmar que essa transformação, energia térmica diminui, o calor trocado aumenta, a pressão diminui, o volume do gás aumenta ou a temperatura do gás aumenta. Bem, o que a gente tem, né? Você cede uma determinada quantidade de calor a um sistema, isso pode se traduzir em trabalho ou em variação da energia interna. Gente, trabalho, se você ver num livro antigo, pode ter aqui a letra Tau, legal? Mas os livros mais modernos usam trabalho, né? Work, em inglês, né? E o que a gente tem especificamente nessa questão, ó? A adiabática. A adiabática quer dizer que não há troca de calor, então Q igual a zero. Legal? Então, você mexendo nisso aí, o que é que você vai ter? Como Q é igual a zero, você vai ter que o trabalho é igual a... Zero é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, fazendo com que o trabalho seja igual a menos a variação da energia interna. Legal? Agora, repara aqui o seguinte. Um gás ideal só para uma transformação adiabática, no meio externo realiza o trabalho. Gente, você tem um determinado recipiente. Se ele se expande, se ele fica maior, ele está trabalhando. Se ele fica menor, se ele encolhe, ele vai estar recebendo trabalho do ambiente. Então, quer dizer que ter o trabalho aqui, no caso, é menor do que zero. Se o trabalho é menor do que zero, se o trabalho é negativo, como a variação da energia interna é o contrário do trabalho, a variação da energia interna vai ser positiva. E a energia interna é a medida da temperatura. Isso quer dizer que a temperatura vai aumentar. Isso está na letra E de Euler. Gente, duas coisas que eu quero falar sobre essa questão antes de não se falar mais nisso. A primeira é o seguinte, tá? Esses termos chatinhos, adiabática e tudo mais, você tem que saber, né? Eu lembro uma vez que eu tinha uma questão lá que era isocórica. Gente, isocórica é a mesma coisa que isométrica ou isovolumétrica. Aí uma aluna veio lá falar assim pra mim, é, mas poxa, que é isso? Eu não fico usando essa palavra difícil, não. Falei, então a gente vai ter que combinar com os vestibulares que eles não usem também. Então eu sei que alguns termos são chatos e tudo mais e a gente tem que saber. Segunda coisa é o seguinte, né? Termodinâmica pode ser a matéria mais, literalmente, a matéria mais quente da prova, né? Então, literalmente não, metaforicamente é a questão mais quente da prova. Então você ter uma questão facinho assim, molengo-tengo de termodinâmica, é pra mim como se, por um acaso, você pegasse uma orquestra sinfônica pra tocar parabéns pra você, né? É uma questão molinha, tranquilinha, você só tem que saber o básico do assunto. Se por um acaso a banca quiser, você poderia esculachar aí numa questão dificílima, o que não foi o caso. Finalmente digo, não se fala mais nisso. E a nossa despedida aqui, lembrando que aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta de trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal. É um montão de recursos pra te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.